Música Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, meu irmão, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando mais um programa, mais uma semana de programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Esta é uma semana muito especial, uma semana que celebramos a fé, uma semana que celebramos a experiência com Deus. Afinal de contas, nós passamos toda uma vida desejando, vivendo, acreditando, nos esforçando para no último dia termos o direito de termos a eternidade. A vida eterna. E nesta semana vamos lembrar de todos aqueles que clamamos muito e sabemos que o Senhor lhes deu essa graça. Por isso vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, juntos com nossa mãe, a Mãe de Deus, a Mãe que nos foi dada por Ele, vamos rezar clamando a sua intercessão por todos nós, de forma especial no momento da nossa morte. A oração da Ave Maria, ela tem essa graça. Ela é uma das poucas orações que nos prepara para o encontro definitivo com Deus. Vivemos de tal forma que ao chegar o nosso momento, teremos uma experiência, uma grande alegria de saber que tudo está consumado. E agora nós temos a graça de nos encontrar e de sermos acolhidos eternamente na morada do Pai. Rezemos juntos, clamando com a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima. Mãezinha querida, intercedei por nós e por todos que amamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E este é o momento onde nós nos apresentamos a Deus. E é fundamental. De nada adianta a gente querer consertar uma vida inteira em um único momento. É necessário que a gente vá progredindo, crescendo, amadurecendo. Daí a importância de rezarmos, de nos avaliarmos e de irmos nos convertendo aos poucos. Para isso, é necessário que nós vivamos esses momentos de contrição. Eu te convido agora para rezarmos juntos o ato de contrição de hoje. Deus de bondade, protegei-nos com o vosso poder e santificai-nos com a vossa graça. Defendei-nos de todo o mal, para que possamos viver as alegrias da vossa luz que não se apaga. E em vossas mãos, colocamos a vossa igreja, a nossa comunidade e as nossas famílias. Amém. Durante toda a semana, vamos pedir a graça da virtude da gratidão. Hoje, especialmente, nós juntos pedimos ao Senhor que nos ensine a agradecer. E que não nos deixe esquecer que o agradecimento é a experiência humana que mais mobiliza a generosidade da pessoa. Pois é a gratidão a mais agradável das virtudes. Para experimentar isso de forma bem profunda, eu te convido a rezarmos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de nunca nos faltar a virtude da gratidão na estrada da nossa vida. Com muita alegria, eu te convido agora a se deleitar. Eu não sei se essa é a melhor palavra, mas experimentar, aprofundar, saborear a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é lançada em terra boa, ela dá muito fruto. E assim tem que ser na nossa vida. Ao acolher a palavra de Deus, devemos produzir muitos frutos para nós mesmos, para a nossa família e para todos por aquele que encontrarmos pelo caminho. Que Deus nos abençoe muito. Mas nós sabemos que isso vai acontecer se nós estivermos movidos, planificados, acompanhados, abençoados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos então clamar o Espírito Santo de Deus para que tudo isso aconteça em nossa vida. Rezemos juntos. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gostemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje, com muita alegria, quem prega para nós é o coordenador do Ministério Jovem TRCC em Goiás, o Diego Dorico. Ele prega a palavra que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 18 a 21. Diego, que Deus te unja, te abençoe e através das suas palavras possa alcançar os nossos corações. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite a todos que assistem no programa Vivendo a Palavra. É com muito amor, mais uma vez, eu venho aqui participar e viver a palavra com você. E hoje a palavra que a gente vai viver, Deus tem uma missão para você nesse dia de hoje. Deus tem uma missão na sua história. A palavra vai nos ensinar hoje. Deus tem um projeto de vida para cada um, para mim e para você. E a palavra que a gente vai usar, está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18. E a palavra, meu irmão, fala para mim e para você assim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou para anunciar a boa nova aos pobres e passará os contritos de coração. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. E aqui a palavra está falando que, no verso 19 também vai continuar falando que para anunciar a redenção, curar os cegos. Deus tem uma missão para mim e para você. A palavra está nos garantindo. E Ele enviou o Espírito Santo. Todas as missões, tudo o que a gente faz na nossa vida, é sobre a ação do Espírito Santo. Quando você tem uma experiência do Espírito Santo na sua vida, algo diferente acontece. Você quer saber se você foi batizado, você teve experiência com Deus e com a palavra, você tem um desejo de servir. Você começa a servir na igreja, no seu grupo de oração e na sua casa. O Espírito Santo nos leva a viver tantas experiências. Eu me lembro quando eu cheguei ali arrebentado, no grupo de jovens, e a experiência de ser batizado no Espírito Santo, com dois a três meses eu comecei a ser coordenado de um grupo de jovens. E ali com seis meses eu já comecei a pregar a palavra de Deus em todos os lugares. E começou um projeto de Deus na minha vida, uma meta que Deus tem na minha vida. E assim na sua vida também. Qual é a missão hoje que você está fazendo? Talvez hoje você não tenha servido, não tenha levado essa palavra, não tenha vivido essa palavra na sua vida. Eu vou falar para você, como eu viajo, sou um missionário da palavra de Deus, faço muitas missões. Mas tem muitas missões que precisa ainda no meu coração, na minha vida, ter o encontro com a palavra de Deus. Qual é a missão hoje que precisa dentro do teu coração hoje? Que Deus tem que realizar? Porque a palavra está garantindo que está enviando o Espírito Santo para a gente hoje. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei como está a vida, mas a primeira missão que Deus quer é o seu coração hoje. E quando você tem a experiência dessa palavra, essa palavra se cumpre na sua vida, algo diferente acontece. Deus tem uma missão na sua vida, meu irmão. Deus tem um projeto com a palavra de Deus. E vivendo essa palavra, Deus vai te levando aos confins da terra. Deus hoje a merce é grande, os operários é pouco e precisa de você hoje. Deus está contando com você hoje. A igreja acontece através de você. Mas, Diego, como que eu faço para acontecer isso? É uma necessidade hoje você ter encontro com a palavra, com o grupo de oração. Eu me lembro que nas missões essa palavra tem se cumprido mesmo. Eu fui pregar na cidade de Pontalina, há uns anos atrás, numa missa, e foi eu e o Roberto Tanuso, um grande pregador, um pastor, pessoa que eu admiro muito. Eu me lembro que estávamos nós dois lá, conduzindo esse momento na Santa Missa. Terminou a Santa Missa, uma jovem me procurou e falou assim, olha, eu queria que você orasse para o meu namorado. Ela falou para mim, e eu falei assim, olha, então tá, vamos orar. E quando eu cheguei lá, ela falou assim, olha, você está com câncer, está desenganado. E quando eu cheguei lá, eu vi um rapaz careca, um rapaz abatido, pálido. E quando eu olhei para ele ali, eu falei assim, meu Deus, eu creio que o Senhor pode realizar tudo. Eu virei para aquele jovem e falei assim, olha, Deus tem um projeto na sua vida. E Deus cura aquilo que vai dar fruto para Deus. E quando eu estendi a mão sobre aquele jovem, as lágrimas vêm nos meus olhos, que eu falava assim, meu Deus, eu não sei como orar agora. Lá em Romanos 8, fala que a gente não sabe orar, nem pedir como convém, eu não sei, meu Deus. E as lágrimas começaram a descer dos meus olhos. E eu falava assim, meu Deus, que as minhas lágrimas sejam a minha oração. Porque a tua palavra mesmo fala, meu Deus, que o Senhor vai enxugar a nossa lágrima. Estendi a mão sobre aquele jovem e falei assim, meu Deus, eu quero orar como que eu queria que alguém orasse por mim. E comecei a pedir o poder de Deus, a quimoterapia no Espírito Santo na vida dele. E proclamei a cura, o milagre, que essa palavra se cumprisse na vida dele. Meu irmão, eu vou falar para você. Há uns anos atrás, eu estava no serviço, encontrei essa moça. E ela testemunhava para mim. Ela falava assim para mim, assim, Diego. Para a honra e glória de Deus, o Espírito Santo daquele dia fez uma quimoterapia nele. Ele está curado. Meu irmão, mas ele está curado, não foi por mim, não foi por outro. Porque ele teve fé, mas ele teve um encontro com a palavra de Deus. Ele desejou ter um encontro com a palavra de Deus. E hoje, eu falo para você, eu não sei qual é o câncer, eu não sei se é um ódio, eu não sei a sua mágoa. Eu não sei o que tem te impedindo de você servir a Deus. Mas hoje, pelo poder dessa palavra, eu quero ministrar o poder de Deus na vida de você. Eu quero ministrar a unção. Que Deus, nesse dia de hoje, você que está assistindo, você seja batizado no Espírito Santo nessa noite. Que o Espírito Santo esteja sobre o teu coração, sobre a tua vida. E que nada te impeça de cumprir a vontade de Deus hoje. É em nome de Jesus Cristo. Que vocês fiquem cheios do Espírito Santo. Ide, prega o Evangelho. Essa é a promessa para Deus. Não é no leito, não é na depressão, não é numa taja preta. O que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua vida, está escrito na palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Deus abençoe você, vitória de Deus. E é isso mesmo, meu irmão. O Espírito do Senhor está sobre todos nós. Que estejamos prontos para acolhê-lo. E para fazer com que a sua moção, a moção do Espírito em nossa vida, nos leve a realizar tudo aquilo que é da sua vontade. Este é o momento que eu sempre insisto para que você participe. É fundamental você ser conosco um co-evangelizador da palavra de Deus. Junto com o programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. É muito simples. Basta você entrar no nosso site, sugerir uma história de fé, fazer uma pergunta, escolher um trecho ou um programa que está no site e encaminhar, seja por Facebook, e-mail, Twitter, como você preferir, alguém que você sabe que está precisando dessa palavra. É muito bom, é muito importante contar com você. O nosso site, você está vendo aqui embaixo. É www.confranciscojr.com.br. E agora, vamos acolher a participação de hoje. E no momento, edificando sobre a rocha, nós acolhemos a participação da Karine, do setor Vila Nova. E ela pergunta assim, Francisco Júnior, por que as vestes que os padres usam para as missas são chamadas de vestes sagradas? Karine, interessante sua pergunta. No livro, A Igreja em Oração, de Martimor, diz assim, A veste é como uma extensão do corpo humano e reflete algo da sua realidade interior. Os orientais antigos diziam que a veste dos sacerdotes frisavam a distinção entre o mundo sacral, isto é, o mundo sagrado, e o mundo profano, que é o mundo comum. A instrução geral do missal romano diz o seguinte sobre as vestes sagradas. Na igreja, o que é corpo de Cristo, nem todos os membros desempenham a mesma função. Esta diversidade de funções na celebração da Eucaristia manifesta-se exteriormente pela diversidade das vestes sagradas, que por isso devem ser um sinal da função de cada ministro. As vestes usadas pelos sacerdotes, diáconos, são oportunamente abençoadas antes que sejam destinadas ao uso litúrgico, conforme o rito descrito no ritual romano. Você pode aprofundar nessa curiosidade sua lendo o livro A Igreja em Oração, na página 167 até a 173, autor Martimor. Vamos juntos agora, todos nós, rezarmos a Nossa Senhora das Mercês. Senhora e Mãe das Mercês, logo que o anjo anunciou a concepção do Filho de Deus no teu ventre, partistes, apressada para a casa de Isabel, tua prima, para comunicar-lhe a alegria do grande acontecimento. Ensina-nos, Senhora, a partilhar aos demais a experiência do amor e da gratidão de Deus. Amém. Rezemos juntos, afinal de contas, todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje, ela é interessante, eu não vi quem encaminhou para a gente, mas eu imagino que ela deve ser, inclusive, uma história real. Conta que dois amigos de infância se encontraram, muito tempo depois. Um completamente ateu e o outro estava vivendo uma fase de muita religiosidade, tinha se convertido há cerca de três ou quatro anos, iniciado uma experiência de conversão, vamos dizer assim. O ateu então pergunta ao amigo, me fala um pouco desse Jesus que você tanto admira. Me diga onde ele nasceu, coisas, o que ele fazia quando criança, por que ele morreu, quantos anos ele tinha. E fez uma série de perguntas sobre a vida de Jesus, por onde ele andou, com quem ele falava, coisas que talvez existam na Bíblia, com as perguntas que ele fez. O amigo, curiosamente, não sabia responder, não sabia onde ele tinha nascido, não sabia com quantos anos ele havia morrido, não sabia pelos lugares que ele passou. Ele falou, olha, eu tenho até vergonha de dizer, mas na verdade eu não conheço essas coisas todas. Eu quero ainda poder estudar a Bíblia a ponto de lhe responder tudo isso. Mas eu ainda não sei essas respostas. Ele falou, como você pode então admirar tanto a uma pessoa, a um Jesus que você fala, se você sequer conhece a sua história? Ele falou, sem dúvida, o dia que eu conhecer a sua história, eu vou poder admirá-lo ainda mais. Mas eu o admiro, não pelo que ele foi simplesmente, mas eu o admiro mesmo, é pelo que ele fez na minha vida. Três ou quatro anos atrás, eu era alcoólatra. Meu casamento estava acabado, meus filhos não me respeitavam, eu não parava em emprego algum. E toda a minha vida foi restaurada, na medida que eu comecei a me relacionar com ele e querer ser uma pessoa melhor. Claro que eu fui ajudado pela comunidade, mas é Jesus quem o experimentei. Às vezes nós confundimos o conhecer sobre alguém com o experimentar esse alguém. Hoje nós somos chamados à experiência com Jesus. Na medida que a gente o experimenta, é fundamental que a gente também o conheça, que a gente saiba a sua história, que a gente conheça a sua doutrina. Mas se a gente fizer apenas isso e não tiver a disposição de experimentar, de seguir a sua orientação, de dar o passo, eu acredito que pouco isso acrescentará em nossa vida. A nossa cultura acrescenta muito, mas a nossa vida talvez acrescente pouco. Eu acredito que a experiência vem primeiro. Na medida que experimentamos, então aí sim, nos sentimos motivados para conhecer e vice-versa. O que importa é que Deus está disposto a ser conhecido e ser experimentado. Basta que a gente o procure. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.